. 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 Eu não acredito que, como é que está acontecendo com isso aí, e eu gosto de estar gostando de falar com isso. Mas a gente tem que olhar logo aqui, mas a gente tem que saber, mas a gente tem que olhar essa gestão prática, que isso aí tem que olhar, tem junto a toda a sociedade, e aqui nós, por exemplo, o que eu tenho que olhar a gestão prática de uma parte da família, então, a gente tem que olhar essa luta, a gente tem que olhar essa luta, a gente tem que olhar essa luta, e a gente tem que olhar essa luta, e a gente tem que olhar esse tipo de jogo para o jogo, claro, que eu ainda estava fazendo essa luta, mas isso é um difícil, eu acho que é só que eles são, mas eles entendem o que eu não sei. É pra utilizar o dinheiro, mas eu sei que é preencaído, mas eu sei que é que é mais legal, eu sei que é que eles falam, mas ele é muito legal, mas eu vou procurar aquele dinheiro, de profissão de política, para participar dos interessantes e até o tempo de todos os três, e como o Natal, que os que têm muitas palavras, elas estão na terra, elas estão na terra, elas estão na nossa parte de conversa, mas a gente não sabe como é que eles têm essa coisa, como é que eles têm a gente está, a gente não fazia muito tempo, a gente não fazia muito tempo, não? Só milhares de liga, que não é muito mais mesmo, a gente não faz mais, né? A gente tem que apoiar, a gente tem que apoiar, a gente tem que apoiar, Então, vamos lá. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA